Olá, sejam bem-vindos a mais uma live em que a gente conversa com o grande Elias Javor sobre China. Hoje vamos falar sobre Tianzhen. Eu achava que era Shenzhen, mas depois aprendi que é Tianzhen. Assim como a Huawei é Huawei e Xiaomi é Xiaomi. Então, já sei falar três palavras em chinês, já me considero um conhecedor. E Tianzhen é um caso fantástico, né, Elias? Eu já quero te passar a palavra para você contar um pouquinho da história para a gente de Tianzhen. E eu me lembro bem de uma vez que eu postei, acho que eu coloquei no meu Facebook, no Twitter, alguma coisa sobre Tianzhen. E contando que Tianzhen, para quem não conhece, era uma vila de pescadores. Não tinha nem 100 mil, sei lá, menos de 100 mil pescadores. Era uma cidade... 14 mil. 14 mil. Exatamente. Era uma vila de pescadores ridícula, né? E aí eu postei lá e eu lembro que o próprio Elias entrou no meu Facebook e falou... E aí ele contou um pouquinho da história ali de Tianzhen e tudo mais, né? E por que falar de Tianzhen? Tianzhen é uma cidade incrível hoje. É a terceira maior cidade da China em termos de PIB. Só perde para Beijing e para Shanghai. Então, é a terceira cidade em termos de geração de riqueza, de geração de produto e renda. Então, tendo saído de uma vila praticamente insignificante. Claro que isso tem tudo a ver com o posicionamento ali logístico no rio da Pérola, né, Elias? Mas daqui a pouco a gente vai explorar mais isso. Só que não só ela é a terceira cidade mais relevante hoje da China em termos de PIB, como é uma das grandes megalópolis mundiais de tecnologia. Eu diria que é uma das top tenas, se não for top five cidades do mundo, de fronteira tecnológica. Então, ela é conhecida como o Vale do Silício da China, porque grande parte da tecnologia chinesa é produzida lá, tanto de software quanto de hardware. As empresas de ponta da China estão estabelecidas em Tianzhen. Grandes cérebros e grandes centros de pesquisa e universidades estão em Tianzhen. Então, realmente, o que se criou ali, o ecossistema de inovação, de criação, de desenvolvimento tecnológico que se fez em Tianzhen, é absolutamente fantástico, né? Então, a gente quer falar um pouco hoje sobre... A gente separou um pouco o assunto Tianzhen para falar... Para contar um pouquinho para vocês essa história hoje. E lembrando que essa é mais uma aula aberta que a gente está dando nessa semana. A gente tem uma série de aulas abertas que procuram falar um pouco mais de China para todo mundo, mostrar um pouco mais do nosso trabalho de pesquisa, meu e do Elias. Essas aulas são parte de um curso que a gente tem, que é o Milagre da China, que é um curso EAD online. Agora, a gente vai abrir matrículas na outra semana no que a gente chama da versão 3.0 do curso, né? Que é a terceira turma, em que a gente tem colocado mais aulas sobre Vietnã, sobre Laos, sobre Hong Kong. Então, a gente decidiu fazer uma semana de aulas abertas, né? Para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, conhecerem mais do curso e conhecerem, acima de tudo, mais sobre a China, que é realmente uma experiência fantástica e que é tida e a vida, assim, como algo meio esotérico, meio preconceituoso, que as pessoas não entendem, assim. O que eu vejo de pessoas falando de besteira da China é impressionante. Que tem trabalho escravo, que isso e que aquilo. Ou seja, ao mesmo tempo, há muita ignorância e muito interesse sobre China, né? Tem muitas pessoas que são fascinadas pelo que acontece lá e tem pessoas que têm uma visão completamente preconceituosa e que não conseguem entender nada do que acontece na China. Então, eu vou deixar o link aqui, antes de passar a palavra para o Elias, do curso, para quem tiver interesse em dar uma olhada. As matrículas não estão abertas ainda. A gente vai abrir matrículas só na outra semana. E, além do link do curso, eu vou deixar também o link de um grupo VIP que a gente criou, para quem tiver mais interesse em receber informações e condições especiais também, né? Eu ouvi dizer que o Elias vai dar um e-book da última edição dele. Não sei se está confirmado ainda. Depois a gente vai chorar para o Elias aqui para ver se lá no grupo VIP, para quem se matricular, ele dá esse e-book, que é a última edição revisada e ampliada, inclusive, né? Elias, boa noite, Elias. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Olha, eu vou chorar na editora e vamos tentar liberar esse e-book para quem entrar no grupo VIP do nosso curso Minha Guerra da China. É um livro, para vocês terem uma ideia, esse livro foi lançado, a primeira edição, há quatro meses, em dezembro de 2019, foi lançado esse livro e logo em seguida veio a pandemia, bombou de vendas, né? E nós decidimos lançar uma segunda edição, revista e ampliada com um artigo, já abordando, inclusive, essa questão da pandemia, como os chineses enfrentaram. Inclusive, uma das aulas do curso é a questão da China e a pandemia, como que os chineses enfrentaram a pandemia. Então, o livro traz um ou dois artigos sobre essa questão da China e a pandemia, e também essa questão que nós estamos sempre tratando aqui, que dá nova economia do projetamento. Essa segunda edição já vendeu mais de 1.500 exemplares, ou seja, ela hoje está no ranking de 156 da Amazon, entre livros da área de ciências sociais e humanas no mundo hoje, né? Ou seja, das que mais vendem no mundo hoje, né? É um número grande, 156, mas, para quem sabe como funciona o mercado editorial, uma baita posição que nós conseguimos com esse livro. Eu vou chorar que a editora, é quase certo que quem está nesse grupo VIP vai ter acesso ao e-book dessa nossa publicação. A questão de Shenzhen, Paulo, é que, quando eu abordo nas minhas aulas de teoria do desenvolvimento comparado na UERJ, na pós-graduação em economia, Shenzhen traz uma série de questões. Uma questão puramente da relação entre crescimento econômico e geopolítica. Ou seja, a China em 78, ela tinha dois problemas fundamentais. Um problema é um problema histórico, de como reunir condições para a reunificação do país. Ou seja, reunificar a China continental com Hong Kong, com Macau e com Taiwan. Então, existia a necessidade de se construir condições objetivas para isso, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é o que envolve a necessidade de se usar seu território, o seu mercado interno, etc., etc., para atrair empresas que, junto com elas, elas viriam capital em si mesmo, tecnologia e métodos de administração. Então, os chineses, eles montaram, copiaram, em certa medida, o que os coreanos chamavam de zona de processamento e exportações. A China montou suas zonas econômicas especiais. Em princípio, os chineses, como eles fazem tudo na base da experimentação, eles experimentaram quatro zonas econômicas especiais. Uma voltada à ilha de Hainan, que é ligada aos chineses da Indonésia, de Singapura, que o ciclo internacional chinês do sul da Ásia, que boa parte desse capital ajudou financiar o desenvolvimento econômico chinês. uma outra voltada para a Coreia do Sul, que a China tinha interesses em muitas cadeias produtivas. A gente estava na Coreia do Sul, aproveitando até uma, fazendo um aviãozinho com o Japão. A Coreia do Sul era qual, Elias? Eu vou ser muito honesto com você aqui, Paulo. Os nomes de cabeça, eu tenho muita dificuldade de lembrar, porque uma é na ilha de Hainan, a outra é a própria Shenzhen, que eu vou falar agora, que nós vamos falar sobre ela, e as outras duas eu não tenho de cabeça os nomes, porque, enfim, chinês não é uma língua das mais fáceis. Imagina que sua cabeça esteja meio congestionada já, manda bala. Não, e a questão também é a seguinte, é que é mais interessante nos apegarmos ao processo em si do que aos nomes em particular. E Shenzhen, por exemplo, uma zona econômica especial, grudada em Taiwan, do outro lado do estejo de Taiwan, para atrair capitais taiwaneses, para vocês terem uma ideia, a renda per capita de Taiwan em relação à China em 78, Taiwan tinha uma renda per capita 19,5 vezes maior que a da China continental, ou seja, você sustentar o discurso de reunificação territorial do país, com essa disparidade de renda impossível. Então, as reformas econômicas também tinham que ter essa tarefa de criar condições à reunificação. E Shenzhen é um caso espetacular, porque grudou em Hong Kong, é uma zona econômica especial, algo grudada com Hong Kong, ela tinha o papel de criar uma zona de convergência com Hong Kong e virar uma extensão do território de Hong Kong, de forma que Hong Kong ficasse tão dependente da China, entre aspas, dependente, que o discurso da reunificação e da tese de um país, dois sistemas, ficasse muito mais fácil de se digerir na década de 80. Então, os chineses criaram toda uma infraestrutura particular em Shenzhen, ou seja, que era uma vila de 14 mil pescadores, para o quê? Para atrair capitais de Hong Kong, porque Hong Kong até então era uma cidade-estado, mas altamente industrializada. Hoje é somente o centro financeiro. Por quê? Porque toda essa indústria de Hong Kong acabou indo para Shenzhen. Então, acho que tem esse lado que é geopolítico, que é utilizar o território para atrair capitais de fora do país, criar condições para reunificação. Em cima disso, Paulo, uma das aulas do curso também é voltada para a dimensão territorial do desenvolvimentismo chinês, ou seja, das quatro zonas econômicas especiais até a nova rota da seda, passando pela formação de uma economia continental que eu chamaria de pós-fordista, vamos dizer assim. Então, Shenzhen tem um outro lado agora, que é o lado da teoria do desenvolvimento econômico. Então, tem uma passagem que Marx, desculpa, no prefácio da segunda edição, do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, um livro de Lenin, ele fala de duas vias de transição do feudalismo para o capitalismo. Uma delas é uma via prussiana, ou seja, uma classe de senhores feudais, de senhores de terra, toma o poder e de cima para baixo implanta siderurgia no país e não faz reforma agrária, porque a industrialização interessa a esses fazendeiros voltados ao mercado interno. É o caso da Alemanha, que é uma via prussiana, o Japão é uma via prussiana, o Brasil também, em certa medida, é. Então, a China, eu acredito que a China, Paulo, aliás, a União Soviética também, também foram vias prussianas de caráter socialista, ou seja, tomava-se o poder do Estado, a primeira coisa que eles faziam é a indústria infante, ou seja, a siderurgia, que é aquela história do list que todo mundo conhece. Então, acho que tem esse ponto, que a China, essa experiência de modelo soviético também, aliás, tem outra aula no curso que nós tratamos do modelo soviético, né? E a gente vai ter até uma live, tem uma live aqui para a gente falar sobre comparação entre o modelo chinês e o modelo soviético, acho que é no sábado, no domingo, ou na segunda-feira, depois a gente deixa aqui o pessoal, né? E a outra história que eu acho que é fantástica, que é o seguinte, que é aquela chamada via americana de desenvolvimento, ou seja, aquele camponês médio, voltado ao mercado, ele colhe e planta pensando no mercado, que após mudanças institucionais, esse camponês acaba se transformando em empresário. Na minha pesquisa que eu fiz em 2009, em Shenzhen, quando eu estive lá, eu fiz uma survey, uma pesquisa, eu me reuni com muitos professores que também trabalham nessa questão, né? E concluímos, a partir das pesquisas que nós fizemos, que 80% dos empresários que estão em Shenzhen hoje, aliás, os nativos, né? Porque tem empresário tudo quanto é canto, os nativos de lá, eles eram camponeses médios em 1978. Ou seja, uma característica de Shenzhen é que camponês médio virou empresário e acabou se instalando em Shenzhen também. Ou seja, cara, é um mundo de coisas que dá para se explorar quando o assunto é Shenzhen. E agora, para encerrar essa minha apresentação inicial, os chineses estão, os chineses têm uma lógica de jogar uma cidade contra a outra, entre parênteses, né? Ou seja, a ideia inicial era que Xangai alcançasse Hong Kong como metrópole modelo, né? E hoje, Shenzhen, por exemplo, é o que eles chamam, eles estão tentando transformar numa cidade socialista modelo. Ou seja, uma cidade completamente smart, inteligente, com ônibus elétricos, táxis elétricos, cada vez menos barulho de trânsito, inteligência artificial para monitorar a cidade. Enfim, Shenzhen é um paradigma, eu acredito que para as teorias do desenvolvimento é um paradigma, para as reformas econômicas chinesas é um paradigma, para a utilização do território para fins geopolíticos, é um paradigma, e é um paradigma também para o que é que é um futuro de uma cidade, uma cidade que seria o oposto de São Paulo, Rio de Janeiro, que são essas megalópolis, que é uma megalópolis maluca, né? E o que eu acho incrível, Elias, de Shenzhen, é que ele já conseguiu superar, inclusive, Hong Kong em termos de PIB. Hoje, o PIB de Shenzhen é maior do que o PIB de Hong Kong, né? Isso foi uma coisa que eu demorei para entender um pouco e que minha ficha caiu graças às suas aulas, principalmente no curso, né? O legal desses cursos é que eu, na verdade, sou um grande beneficiário, porque eu acabo fazendo o curso e aprendendo com todo mundo e não preciso pagar nada, né? E eu aprendi muito com você e é aí que me caiu a ficha, que, na verdade, a sacada dos chineses foi, entre aspas, roubar Hong Kong, né? Eles quiseram fazer a sua própria Hong Kong. Então, que foi uma estratégia muito sábia olhando agora para trás, porque eles falaram, bom, espera aí, a gente tem aquele enclave ali que os ingleses tomaram da gente de maneira humilhante, que agora está retornando para a China, mas o retorno de Hong Kong, aliás, a gente vai ter uma aula aqui, uma live para falar de Hong Kong, depois a gente explora mais isso, mas estava claro para os chineses que não seria trivial reintegrar Hong Kong com o China Mainland, né? Fazer Hong Kong voltar a ser parte da China. E essa sacada de criar Tianjin, que é a zona especial de exportação, na frente de Hong Kong, na foz do Rio da Pérola, que é um dos lugares, vamos dizer assim, mais estratégicos do planeta Terra, porque você tem Taiwan, Hong Kong, o Rio da Pérola, ali é realmente um lugar de comércio, um lugar logístico fundamental. Então, os chineses, o governo chinês, o Estado chinês teve essa grande sacada de falar, peraí, em vez de eu tomar Hong Kong de assalto, eu vou fazer a minha própria Hong Kong aqui, meio devagarzinho, comendo pelas bordinhas, e vou trazer a Hong Kong para cá, né? E é uma estratégia que deu tão certo que hoje Tianjin é mais importante que Hong Kong, né? E aconteceu isso que o Elias falou, o Hong Kong se desindustrializou completamente e teve a sua indústria transferida para Tianjin, né? E aí o governo foi incrível, porque ele desenhou um monte de políticas para atrair empresas, empresários, criou universidades, né? Vocês estão perguntando aqui como houve a capacitação dos camponeses. Então, o governo criou um monte de institutos de pesquisa, de universidades, fez uma infraestrutura fantástica em Tianjin, deu subsídios, deu terra para as empresas, fez proteção tarifária, ele fez o pacote completasso, né? A la liste-se, né? Para usar o termo que o Elias falou. Então, tem muita gente, Elias, isso me irrita profundamente, porque o cara fala assim, não, Tianjin é fácil, os camponeses começaram a estudar, os camponeses começaram a poupar, e aí os pescadores viraram caras que pesquisam inteligência artificial. Fala, porra, não é possível, não é assim que as coisas funcionam, né? Foi um projeto de Estado ali, do governo chinês, investindo naquela região durante mais de 20 anos, e criando o polo, talvez um dos polos tecnológicos mais fantásticos do planeta Terra hoje. As coisas mais sofisticadas que se fazem hoje no globo, no planeta, está lá em Tianjin. Por exemplo, os iPads, os tablets, 70% dos tablets do mundo são feitos hoje em Tianjin, né? Então, Tianjin é um exemplo do que dá certo, que é impressionante. Até costumo brincar, né? Que até é meio sacanagem fazer essa comparação com a Zona Franca de Manaus, né? Até uma injustiça, porque a Zona Franca foi criada para ocupar a região da Amazônia, né? Tudo isso que a gente já sabe, mas na Zona Franca nunca houve um esforço de criação de um polo tecnológico, nacional, um sistema nacional de inovação, que obrigasse as transferências tecnológicas, né, Elias? Até queria que você falasse um pouco disso. Em Tianjin, as multinacionais iam muito, aliás, eu me lembro daquela live maravilhosa que você fez com o Pepe Escobar, aliás, já deixando uma propaganda aqui para a galera, a gente vai ter uma live do Elias com o Pepe Escobar mais para frente, a gente está vendo as datas ainda, na minha opinião, são os dois maiores conhecedores de China, Elias Jaburo e o Pepe Escobar de Ásia, né? Mas eu me lembro muito daquela parte da live que vocês contavam do desenvolvimento daquela região de Tianjin, né? Que o Pepe Escobar, ele esteve lá fisicamente várias vezes, e era uma região muito pobre. Quem transformou tudo aquilo foram as multinacionais, especialmente as multinacionais americanas. Daqui a pouquinho eu vou querer falar um pouco da relação do Vale do Silício com o Tianjin, mas antes disso eu já vou te passar a palavra. Mas só para concluir, as multinacionais foram para lá, mas o governo chinês tinha muito claro o que ele queria para aquela região. Então, não é levar a multinacional como a gente tem na Zona Franca de Manaus, em que você dá subsídio para a multinacional ficar produzindo de maneira barata no meio da floresta e vender para o Brasil e trazer o core tecnológico de fora, importar tudo que é tecnológico. Não, em Tianjin o governo chinês falou, vocês vêm para cá, mas vocês vão transferir tecnologia, vocês vão criar joint ventures e vocês vão pegar os nossos camponeses e transformar eles em empresários de tecnologia. Claro que muito deu errado, muitas empresas quebraram, mas o governo tinha claro o que ele queria fazer, né, Elias? Está mudo, está mudo, o seu, está mudo. Como eu disse aqui, o caso de Shenzhen, ele é um caso simplesmente espetacular para você entender vários aspectos do processo de desenvolvimento econômico. Um deles é a dimensão territorial desse processo. Por exemplo, aqui, teve uma conversa uma vez do Teng Xiaoping foi ao Japão, uma visita oficial ao Japão, talvez, eu acho que foi a primeira visita de um chefe de Estado chinês ao Japão, eu acho que foi, tenho quase certeza, ele foi ao Japão, recebeu vários empresários japoneses, um deles era o Toyota, que é o dono da Toyota, né? Ó, eu quero explorar a China, não sei o quê, quero explorar, não quero participar desse processo, quero levar montadoras para lá, né? Só que eu quero ter acesso ao mercado interno full, vamos dizer assim, né? O Teng Xiaoping falou, olha, você pode ir para a China, existe essa, existem essas condições para vocês estarem lá, está lá, por exemplo, você quer ter acesso ao mercado interno, vai ter tecnologia, isso, aquilo, agora isso tem uma certa, um certo limite, quiser ir vai, se não quiser, tudo bem, a Toyota, depois de três anos, acabou indo para a China, né? E o próprio, indo para a Shenzhen, naquela região de Shenzhen, toda a tecnologia da Toyota foi chupinhada, a vida é muito dura, o capitalismo, ele não é honesto, o processo de desenvolvimento ele não é honesto, e a China acabou, a partir do know-how que a Toyota criou, trouxe para a China, montou as suas próprias marcas de cargo e assim sucessivamente. A questão geográfica, que eu acho que é interessante também, é a seguinte, é que Shenzhen, ela virou o epicentro de um grande vale do Silício, que não é somente, somente Shenzhen, são várias cidades que inclui, inclusive Macau, não é? E que envolve também, envolveria, inclusive, até o ano retrasado, Hong Kong, né? Ou seja, Hong Kong, uma solução econômica para Hong Kong, que a gente vai falar sobre isso mais em outra live, seria a sua incorporação ao Vale do Silício chinês, liderado por Shenzhen. Isso já estava, já estava acordado isso com as elites, o de Hong Kong, estava tudo encaminhado, até começar essa onda de protestos que inviabilizou essa solução para Hong Kong, não é? Ou seja, a gente percebe que existe uma temporalidade, Hong Kong acabou sendo funcional o processo de desenvolvimento de Shenzhen, né? E também de toda a China, e hoje o futuro de Hong Kong depende profundamente do que acontece em Shenzhen. Não existe solução para a questão de Hong Kong sem uma incorporação àquele Vale do Silício liderado por Shenzhen. Então, isso é fantástico do ponto de vista de quem estuda história, de quem estuda desenvolvimento, etc, etc, porque também tem uma outra relação em torno disso aí, que é o seguinte, atualmente, dentro das escalas globais de valor, dentro de Shenzhen, ou seja, de Shenzhen tem uma divisão social do trabalho ali, e já existem fábricas saindo de Shenzhen para ir para o interior da China. Por quê? Porque a China criou uma malha ferroviária com trens de 300, 400, 500, por hora, em que a transferência de atividades, vamos dizer assim, que não são core, de uma cidade para outra, mesmo que mil quilômetros de distância, vai ajudar muito na redução de custo e produção. Então, Shenzhen, ela vira não somente epicentro do desenvolvimento de Guangdong, daquela província super rica da China, mas também como centro dinâmico de uma divisão social do trabalho, que vai se desenvolvendo absurdamente com a ampliação das vias de transporte na China, com o surgimento em massa de trens de alta velocidade, e o que você disse numa live dessas, Paulo, a China tem 500 vezes mais trens de alta velocidade que os Estados Unidos. Então, isso vai criando condições para o que algum teórico do desenvolvimento disse, não lembro o nome, que ele define o processo de desenvolvimento como processo de ampliação para níveis superiores da divisão social do trabalho. Quando eu estou falando disso aí, estou falando em outras palavras, ampliar a divisão social do trabalho é ampliar a especialização, ampliar a intensificação de tecnologia e levar a outros patamares o processo de desenvolvimento econômico. Então, Shenzhen não é somente um case ali que está ali e vamos estudar aquela realidade e tal, a Shenzhen, ela tem uma função que é estratégica para o desenvolvimento da China como um todo, não daquela região somente particular. Inclusive, Elias, eu tenho estudado muito o Vale do Silício, porque o Vale do Silício é colocado como, vamos dizer assim, o centro tecnológico americano hoje, e de fato é. E eu tenho estudado muito o Vale do Silício a partir de Shenzhen, porque eu comecei a me interessar por Shenzhen depois das nossas conversas, do nosso curso, também gravei uma aula sobre Shenzhen, e quando eu comecei a mergulhar nisso, comecei a estudar mais o Vale do Silício, e aí é impressionante que você vê que, na verdade, o governo americano seguiu estratégias muito parecidas para o Vale do Silício, porque se vende no Brasil, especialmente nos economistas mais liberais, que parece que foram empreendedores brilhantes lá no Vale do Silício que construíram tudo, e eles esquecem de contar a parte do governo americano que foi fundamental, que eu quero falar um pouquinho agora na sequência. E Shenzhen, como você muito bem coloca, é muito mais do que só Shenzhen. Shenzhen é esse coração tecnológico chinês, ele engloba toda aquela região, ele está, outra palavra que você me ensinou já que é Guangdong, a província de Guangdong ali, então ele está sugando o Guangdong no bom sentido, criando tentáculos tecnológicos com toda a região, e aí eu diria que é, hoje a ponta de lança, ou como diz o nosso amigo Beluso, a cúspide do sistema produtivo tecnológico chinês, e que está cabeça a cabeça com o Vale do Silício. Agora, o mais curioso dessa história toda, Elias, é que, num certo sentido, Shenzhen é uma criação do Vale do Silício também, porque os empresários americanos, e tem um artigo fantástico do Andy Groove, que é o presidente da Intel, acho que eu até te mandei já, é um artigo dele de 2010, que ele conta uma história do Vale do Silício que é meio premonitória, aliás, esse artigo tem sido muito usado pelo time do Biden agora para redesenhar as políticas industriais americanas, para tentar correr atrás do prejuízo, de recuperar o espaço perdido para o chinês, se é que dá tempo. Mas o Andy Groove, ele conta uma história ali que é muito interessante, porque ele fala, olha, eu estou muito preocupado porque eu, Andy Groove, fundei a Intel, que é o powerhouse americano de tecnologia, mas eu estou vendo que tudo isso está migrando para a China, toda a parte industrial do Vale do Silício está migrando para a China. Por quê? Porque é mais barato produzir na China. Então ele começa a fazer levantamentos ali em 2010 de qual porcentagem dos funcionários das empresas americanas estavam na China e estavam no Vale do Silício. E ele chega à conclusão que somente 10, 15, 20% dos empregos eram mantidos no Vale do Silício nos Estados Unidos. E a grande maioria tinha sido transferida para a China, especialmente para Tianjin, o exemplo da Foxconn é o melhor de todos, a Foxconn, não sei como está hoje, mas acho que chegou a ter 800 mil funcionários já para produzir para a HP, para a Dell, para a Apple. A grande produtora das carcaças dos iPhones é a Foxconn, que é parte da história de Tianjin. Não dá para entender Tianjin sem entender a Foxconn. A Foxconn foi a empresa que foi terceirizada, todas as empresas do Vale do Silício terceirizaram a produção com a Foxconn em Tianjin. Por quê? Porque era muito mais barato. Então é curioso, Elias, porque o surgimento de Tianjin foi também um movimento de tentativa de aumentar lucro dos americanos no Vale do Silício. Só que sem querer eles entregaram a rapadura, porque o governo chinês foi muito esperto. Ele falou, opa, espera aí, vem no colinho aqui do papai, vem produzir tudo aqui, só que vocês vão transferir tecnologia e a gente, só que obviamente que os chineses não falaram isso, mas eles foram aprendendo ao longo do tempo e hoje os chineses produzem de maneira muito mais eficiente lá em Tianjin. Então o Andrew Groove, ele escrevia em 2010 preocupadíssimo. A grande crítica dele, veja vocês, Elias, o presidente da Intel falava, estamos com problema de desindustrialização no Vale do Silício. A desindustrialização do Vale do Silício, que é, cujo responsável principal é Tianjin e são as multinacionais americanas, vão acabar minando o centro de inovação que é o Vale do Silício. Então, essa eu acho uma história fantástica, porque as próprias multinacionais americanas foram lá ensinar aos chineses na inocência de que o chinês não ia aprender, que o chinês é bobo, que ele era educado, mas era um salário barato e não sei quantos, e acabaram perdendo essa preemência. Então, essa história da desindustrialização eu acho que é muito legal, eu queria ouvir a sua reação a isso. Depois eu queria falar um pouquinho também sobre o papel do governo americano na criação do Vale do Silício, porque essa é uma história que muita gente não conhece. Então, uma coisa que eu vou contar uma história aqui para você, que falam que a China é muito uma cópia da chamada NEP soviética, ou seja, aquela tentativa do Lênin de criar um socialismo. Muita gente perguntando aqui, se você puder comentar. Sobre a NEP, sobre a NEP, justamente. porque o Lênin, por exemplo, ele percebe que a Rússia tinha muitas potencialidades, mas essas potencialidades demandariam demandariam a importação de tecnologia, a tecnologia estrangeira, né? E o Lênin, ele fez concessões, por exemplo, petrolíferas em Baku, na Azerbaijão, no Cazaquistão, fez, tem até a história do Armand Hammer, que foi o primeiro concessionário da NEP, ele foi responsável por construir uma mina de amianto na Rússia, etc, 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 etc. E foram perguntar para o Lênin, porra, Lênin, que história é essa? Nós fizemos uma revolução aqui e vocês querem, e você quer trazer os capitalistas de volta para cá? Qual o sentido de que eles têm? O Lênin falou, olha, primeiro, que eles têm o que nós precisamos. Aliás, primeiro, o socialismo tem que superar o capitalismo. Para isso, nós temos que atingir o nível de produtividade do trabalho que os países capitalistas têm. Segundo, para atingir o nível de produtividade que esses países têm, nós precisamos de métodos de administração avançados que eles têm lá e tecnologia que eles têm o monopólio sobre isso. Nós temos aqui riquezas naturais que podem atrair esses investimentos estrangeiros. E ele falou, uma frase que é interessantíssima, que vale para o pessoal do Vale do Silício. Camaradas, calma, é só você jogar queijo com o rato e na hora ele vem correndo pegar. Ou seja, então, o que aconteceu com a China foi exatamente... Maravilhosa, maravilhosa essa frase. O Lenin, cara, tem um livro que é Armand Hamer, um capitalista em Moscou, que é espetacular esse livro, que eu acho que todo mundo tem que ler, e ele fala, vamos dizer assim, da conversa que teve com o Lenin. Ele atribui à Rússia Soviética o fato de ele ser um milionário. Ele falou que deve ao Lenin isso, porque o primeiro negócio que ele montou na vida foi essa mina de amianto sobre a NEP, e ele foi o chefe de uma das sete irmãs do petróleo. Então, o cara que morreu com 90 e poucos anos, fez um livro de memória e ele tem um dos capítulos que fala da relação nele com o Lenin, né? Então, o que a China... Aliás, tem uma história também em cima disso aí, do seguinte, quando o Teng Xiaoping foi aos Estados Unidos, ele foi ao Texas, teve uma recepção, e várias pessoas foram lá cumprimentar o Lenin, e esse Armand Hamer, ele entrou de bico na festa, porque ele... não queriam que ele participasse, porque ele era ligado a políticos do Partido Republicano, e aí não queriam que ele entrasse, ele entrou de bico na festa. E antes, e esse cara estava vindo na direção do Lenin para cumprimentar aquela fila de cumprimentos, aí o intérprete chinês falou o seguinte, antes de ele falar que isso aqui é o Armand Hamer, ele falou, não, esse eu já conheço, esse ajudou o Lenin na Rússia, na época da ANEP, agora vai ajudar a China nesse momento que nós precisamos dele. E ele passou o resto da noite sentado com o Teng Xiaoping conversando. Então, a história de Shenzhen, por exemplo, é muito a história do empresário que foi à Rússia fazer a ANEP, que também foi, que levou tecnologia para a Rússia, e a história desse monte de capitalista esperto americano que achavam que a China era mais um país que o modelo não ia dar certo porque não se sustentaria ao longo do tempo e vão exportar tecnologia para esses caras até esses caras se focaram com a própria corda. E o que ocorreu foi o contrário. Os americanos hoje que estão sendo engolidos pelos chineses com a própria corda que eles criaram porque os Estados Unidos é uma democracia que depende da capacidade de consumo da população. E o combate à inflação dos Estados Unidos é uma prioridade. Então a China caiu como uma dádiva dos deuses para os americanos para controlar a inflação americana. E deu no que deu aí. A vida é muito dura. Essa história é maravilhosa, Elias. E é legal isso para quem já foi aluno lá do nosso curso. Aliás, para quem chegou agora a gente está fazendo várias aulas essa semana para falar um pouco do nosso curso Milagre da China agora na versão 3.0. A gente está abrindo a terceira turma. Daqui a pouco eu deixo o link de novo aqui para quem chegou agora. E é incrível das aulas do Elias. Eu aprendo muito com o Elias. Fico fazendo aprendizado de graça porque eu assisto às aulas porque a gente faz o curso junto. Mas é incrível porque o Elias tem essa coisa picante e saborosa dos casos. Então quem no mundo conhece essa história que o Elias acabou de contar? Eu desafio vocês. Não é brasileiro não. Poucas pessoas do mundo fazem essa conexão da NEP, da Rússia, do Vale do Silício, de Tianjin e dessas questões. Então é muito legal conhecer a história chinesa e conhecer o sucesso da China dessa perspectiva. Eu deixei aqui o artigo que já estamos em 32 minutos em Elias. Puta, a gente fala demais, cara. Eu deixei aqui o artigo do Danny Groove que é o fundador da Intel. Muita gente me pediu. Eu fiz um resumo, inclusive. Cara, eu gostei... Eu vou abrir o coração para vocês. Eu gostei tanto do artigo que eu paguei um cara para traduzir o artigo. Gastei uma grana. É um artigo de 10 páginas da Bloomberg de 2010. Eu paguei uma grana para o cara. Ele traduziu o artigo. Aí eu peguei... Li o artigo, mas eu pedi para o cara traduzir para me ajudar. Aí eu peguei tudo aquilo, reescrevi, escrevi várias partes, fui atrás de outras fontes e vocês vão ver esse resumo que eu estou deixando aqui para vocês no meu blog. É fruto de uma digestão não trivial que eu fiz disso, dessa história que eu contei para vocês, que é um pouco da desindustrialização do Vale do Silício indo parar em Tianjin. Porque assim como, aliás, Elias, assim como China e Estados Unidos são, num certo sentido, gêmeos siameses, porque a China, hoje menos, mas no passado a China dependeu muito do mercado interno americano para alavancar a sua produção e os americanos dependeram muito da China para ter uma produção mais barata, mais competitiva, inclusive sem inflação, que é exatamente o que você falou. Por isso que eu costumo dizer que são gêmeos siameses, porque eles têm uma interdependência muito forte. Agora com a coisa da dupla circulação, que a China conseguiu consolidar a sua classe média e vai consolidar o seu domínio tecnológico, eu acho que finalmente eles vão acabar dando um pé na bunda nos Estados Unidos. Eles vão deixar de ser gêmeos siameses. Mas, num certo sentido, o Vale do Silício e Tianjin também são gêmeos siameses, porque havia uma interligação tecnológica e industrial muito importante entre essas duas regiões do planeta. Isso para quem é engenheiro, para o pessoal de tecnologia que eu conheço em conversa, é bastante claro. E para o Andy Groove era claríssimo isso. Tanto é que ele escreveu esse artigo em 2010, falou, galera, a batata está assando aqui, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu, Andy Groove, que fundei a Intel, que tem o fucking billions na minha conta, eu estou contando para vocês o que vai acontecer. O Vale do Silício vai tomar uma cacetada de Tianjin e não é pequena não. E veja, Elias, ele escreveu isso em 2010 e foi exatamente o que aconteceu. Bom, o cara é o Andy Groove, não à toa ele é um bilionário, não à toa ele fundou a Intel, porque ele estava muito claro para ele como é que as coisas funcionam. Mas, enfim, eu queria só falar um pouquinho, já estamos chegando no final aqui, eu queria só falar um pouquinho sobre o papel do governo americano na criação do Vale do Silício e depois eu te devolvo a palavra, Elias, para a gente concluir essa aula aqui sobre Tianjin. Mas é um negócio que eu vinha pesquisando já, obviamente, quem me conhece sabe que eu me interesso sobre a relação Estado e mercado, que, na minha visão, é impossível promover o desenvolvimento econômico sem uma articulação virtuosa entre mecanismos de Estado e mecanismos de mercado. Os termos são ruins, mas eu uso isso na falta de termos melhores. E me atrai muito o que aconteceu no Vale do Silício. E mais recentemente, eu comecei a ler, até fiz um post no blog, hoje vou deixar para vocês, começou a me atrair o papel que a CIA teve no desenvolvimento do Vale do Silício. A CIA e a NSA, a National Security Agency, e a agência de inteligência, são as agências de inteligência americanas, de onde saiu o Snowden. E eles, lá atrás, não tinha me caído essa ficha, lá atrás, ali pelos anos 80, começo dos 90, eles tiveram a sacada de que as pessoas iam migrar pesadamente para o mundo digital, que as pessoas iam começar a conviver num meio cibernético, se quiserem. E eles começaram a financiar, eles, Elias, as agências de segurança americana, começaram a financiar empresas, cientistas e pesquisadores para desenvolver o quê? Monitoramento, vigilância de pessoas. E eles financiaram dois caras, que talvez vocês tenham ouvido falar, que um é o Larry Page e outro é o Sergey Russo, que foram quem? Os fundadores do Google. O primeiro grande dinheiro que os fundadores da Google ganhou veio de onde? Veio de grants, de financiamento do governo americano. Para o quê? Para dar funding para os caras desenvolverem mecanismos de busca, mecanismos de monitorar, mecanismos de Big Brother. Então, quando você começa a puxar o fio da meada do Vale do Silício, desde lá da fundação da IBM, que teve muita encomenda do governo, os bombardeiros, acho que os B-52, que você fala lá no curso, na aula do Vietnã, foi o B-52 que levaram para o Vietnã, Elias? Oi. Os B-52 que arregaçaram o Vietnã tinham a parte de computação e um pouco do avionics da IBM a partir de grana do governo americano. Desculpa eu estar te falando isso, que obviamente você está caraca de saber, mas no Brasil as pessoas esquecem que o Pentágono recebe 500 bilhões de dólares todo ano há 30 anos para desenvolver a tecnologia americana de ponta. E essa tecnologia americana de ponta que ajudou a criar o Vale do Silício. Então, não dá para contar a história do Vale do Silício sem a grana da NSA, da CIA, a grana do Pentágono, sem a DARPA, a própria criação da internet, do sistema de GPS, tudo isso que é Vale do Silício, as pessoas parecem que se esquecem que tem um cara gigante ali atrás chamado governo americano, DARPA e todas as agências de inteligência. Então, eu acho que esse é um negócio interessante porque no Brasil as pessoas meio que acreditam em Papai Noel, acho que o Larry Page é um cara brilhante, claro que eles são brilhantes, claro que a Google é um negócio fantástico, claro que o Facebook é demais, mas todas essas empresas dependeram muito de uma infraestrutura pública, de dinheiro público americano pesado que entrou ali, que foi a mesma coisa que se fez em Tianjin. Então, agora a gente tem a briga desses dois gigantes tecnológicos que foram muito ajudados pelo dinheiro público dos dois lados. Elias, devolvo para você a palavra. Não, cara, é importante você colocar essa história toda sobre XM e sobre o Vale do Silício e o papel do Estado porque o Brasil nós aqui no Brasil, nós que trabalhamos com a ideia de desenvolvimento econômico, mercado e Estado como dois entes que são parte do mesmo organismo, não tem essa separação, nós sofremos uma censura branca no Brasil hoje, porque a grande mídia, por exemplo, só fala em mercado, 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 reformas, 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 e todas as reformas que levam resultados diametralmente opostos ao que os americanos tiveram no Vale do Silício e que os chineses estão tendo em Shenzhen. Ou seja, essa live, por exemplo, e esse curso que nós estamos oferecendo, vocês nunca vão ver na Globo News, por exemplo, eu ou o Paulo, aliás, o Paulo frequentava a Globo News, ele frequentava... mas por que você acha que eu não vou mais lá? O que você acha que aconteceu? O Paulo frequentava a Globo News, ele deixou de ir justamente por causa disso, ou seja, nós sofremos uma censura branca, então esse curso que vocês vão fazer, que aliás, acredito que grande parte de vocês vai aderir à sala VIP, vai fazer o curso, ele é um contraponto assim de... absurdo aos centros comuns que existem hoje no Brasil, de que Estado e Mercado sejam separados, é deixar o... é tirar o Estado que o setor privado vai fazer as coisas por si só, tem que se criar um ambiente de negócios, leia-se, retire-se o Estado da economia, porque a partir disso vai ter crescimento econômico, enfim, nós estamos dizendo o seguinte, pessoal, isso é tudo mentira, estou mentindo para vocês abertamente todos os dias, a verdade é essa aqui, e não é verdade porque eu quero que seja verdade, ou o Paulo queira que seja verdade, por exemplo, eu sou comunista, o Paulo não é comunista, mas nós temos visão, nós temos um ponto em comum que é a questão a questão do desenvolvimento e como que o processo de desenvolvimento funciona, e nisso aí não tem ideologia, meu amigo, tem fato, tem processo histórico, e o processo histórico demonstra que sem o Estado não existe processo de desenvolvimento econômico, não é? Então, eu quero aqui denunciar, entre aspas, a censura branca que nós sofremos e também colocar aqui que vocês terão uma oportunidade assim, imensa de conhecer o outro lado da moeda dessa história chamada desenvolvimento, a partir do caso chinês, né? Porque o caso americano, por exemplo, Paulo Gala fala o tempo inteiro do caso americano, que é um caso fantástico de processo de desenvolvimento, os chineses copiaram muito os Estados Unidos, ou seja, eles não só trouxeram as empresas americanas, mas também copiarem de medida o modelo americano, tá? No Estado, fazendo compra governamental, Arthur, está direito, enfim, se utilizando de uma soberania monetária definida para poder crescer, enfim, a chinesen é só uma pontinha de um iceberg de uma coisa muito grande que chama-se papel fundamental do Estado no processo de desenvolvimento. Boa, a gente está já concluindo aqui, tem muita gente fazendo perguntas, eu não dou conta de fazer todas as perguntas aqui, mas essas perguntas serão tratadas, a gente vai, na medida do possível, tentar falar sobre elas nas próximas lives, lembrando que a gente está fazendo uma rodada de aulas abertas todo dia, então a gente vai ter aula amanhã, quinta-feira a gente vai ter uma super live com o Jones Manuel, né, Elias, para discutir teoria da dependência, marxismo, e claro que a gente vai falar também de China, não me lembro de cabeça todas as aulas, a gente vai falar de China no Brasil e na América Latina, vamos falar de Hong Kong, vamos falar de comparações da União Soviética com China, por aí vai, são aulas abertas, totalmente online, gratuitas, vocês podem entrar, para quem não assistiu tudo agora, fica no meu canal do YouTube, e além disso, a gente tem um curso, que era com 20 horas, né, Elias, mas já vai em 30 horas, porque a gente fica botando aula lá, que nem uns alucinados, né, e o curso vai crescendo ao longo do tempo, aliás, muita gente me perguntando aqui, quem já foi aluno do curso e é aluno do curso, vai ter automaticamente as aulas aparecendo na plataforma, então, você não precisa se preocupar com nada, aliás, já tem algumas aulas lá de Vietnã, que a gente já colocou, vão ter três aulas de Vietnã, o Elias vai dar duas aulas, eu vou dar uma aula de Vietnã, uma aula de Laos, a gente já tem aulas de Hong Kong, enfim, tudo isso vai ficar, fica tranquilo que para quem já é do nosso grupo, do nosso time, já está lá dentro, já tem acesso automático a isso, tá? E quem tiver interesse em mergulhar mais nessas discussões, ouvir 30 horas, se tiver paciência, né, de nos ouvir 30 horas, a gente vai deixar de novo o link aqui, para dar uma olhada no programa do curso, quem quiser, para entrar na sala VIP, a gente tem uma sala VIP em que eu estou chorando com o Elias aqui, ele está chorando com a editora, para quem se matricular na sala VIP, ganhar também um e-book de tal versão PDF, além da matrícula no curso, né, é um negócio que a gente está negociando, que os caras estão meio duro na queda, mas a gente vai conseguir isso daí. Então, eu vou deixar, ah, outra coisa, estão perguntando, a gente não tem o valor do curso ainda, a gente está fazendo as contas, artigo da CIA, eu vou deixar aqui, no link para vocês verem, da CIA, do papel da CIA, do governo americano no Vale do Silício, e convidar vocês, então, para conhecer o programa e entrar no grupo VIP, e Elias, você vai dar a última palavra hoje. Não, eu queria deixar claro que esses cursos que nós estamos oferecendo, esse curso particular, ele é um curso de divulgação científico nosso, porque, vou dar um exemplo para vocês aqui, eu já estudo a China há 25 anos, ao mesmo tempo que o Paulo estuda processo de desenvolvimento e processos comparados de desenvolvimento, é o tempo que estuda a China, e a repercussão do que nós estudamos, no meu caso particular, é mais acentuado ainda, em certa medida, não tem repercussão nenhuma, o que nós estudamos, muitas vezes, fica na academia, ali entre meia dúzia de pessoas que têm curiosidade de estudar a China na universidade. Tem repercussão lá fora, porque lá fora, você está indo lá na London School, debater com os caras e tal, que não tem repercussão aqui no Brasil, que fica essa bolha acadêmica perdida, né? Exatamente, lá fora, eu particularmente, o Paulo tem mais reconhecimento lá fora do que aqui dentro, mas, então, uma forma de nós enfrentarmos essa censura branca que nos é imposta, vamos dizer assim, é oferecer esse tipo de curso para vocês, tá? É, se juntar, eu e o Paulo são 50 anos de estudo em 30 horas de aula, né? E eu tenho certeza que eu vou conseguir com a editora a liberação do PDF do e-book para vocês que entrarem na sala VIP, tá? Então, eu sugiro que vocês entrem na sala VIP e, enfim, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum, vai ser uma baita, um grande investimento que vocês vão fazer, comprando esse curso, fazendo parte da sala VIP, né? E para nós, a satisfação é muito grande ver nosso trabalho ampliando os horizontes dele, com mais pessoas tendo acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Um abraço e obrigado, pessoal. Valeu, galera. Obrigado, Elias. Amanhã a gente volta aqui, valeu. Obrigado.